Bom dia, gente. Vamos começar a aula de hoje com a seguinte temática, pronome relativo. Então, vamos lá, abrindo os livros, na página 14. Inicialmente, nós vamos relembrar o conceito de pronome, certo? O pronome, ele é uma classe gramatical variável ou invariável? Variável. Ele varia em gênero, número e pessoa, certo? Quando eu falo de pessoas, eu me refiro a primeira, segunda e terceira, a pessoa do singular, primeira, segunda e terceira, a pessoa do plural. Quem são as pessoas do singular? Eu, tu, ele. E do plural, nós, vós e eles, tá certo? O pronome, ele tem uma função muito prática, que é acompanhar ou substituir o substantivo. Os pronomes que substituem o substantivo são chamados de pronomes substantivos. E aqueles que acompanham o substantivo são chamados de pronomes adjetivos. Então, vejam só. Se eu falo assim, a garrafa é roxa, comprei ela na Black Friday. Então, primeiro eu citei a palavra garrafa, não foi? E depois, ao invés de repeter a palavra garrafa, eu falei o quê? Ela. Na verdade, ela estava na promoção... Então, vejam só. O que foi que houve aqui? Houve uma substituição, houve um acompanhamento. Substituição. Substituição. Agora, se eu falo assim, esta garrafa é roxa. Esta é um pronome, pronome demonstrativo. Mas eu falo que esta garrafa é roxa. O esta está acompanhando ou substituindo a palavra garrafa? Está acompanhando, certo? E uma das funções mais incríveis do pronome é que, a partir do uso dele, você evita a repetição das palavras. Então, em uma produção textual, ele é muito importante para que o seu texto tenha coerência, tá bom? Então, vamos agora para o livro, a partir da página 14, que fala o seguinte. Pronome relativo. É uma classificação dos pronomes, certo? Nós já estudamos vários pronomes. E agora, chegou a hora do pronome relativo. Ao longo do ensino fundamental, você estudou diversos tipos de pronomes e o papel deles na organização e fluidez de um texto. Para dar continuidade a esses assuntos, vamos conhecer mais uma categoria de pronomes. Relei atentamente a um fragmento do conto de humor, espaço e tal. Aqui ao lado, tem o pronome que eu acabei de falar para vocês. E o fragmento fala o seguinte. E ali ficou triunfante. Como aqueles soldados que, na batalha de Ion, Lihima, desfraudaram a bandeira americana. Então, vamos lá. Esse fragmento, pessoal, ele pode ser dividido em duas partes, certo? E ali ficou triunfante, como aqueles soldados, que seria a primeira oração. E aqueles soldados, na batalha de Rio, Lihima, enfim, desfraudaram a bandeira americana. Então, qual foi a palavra responsável por articular, ou seja, unir as duas partes? Vocês percebem que, ao término de uma oração para o começo da outra, tem uma palavrinha que faz a junção das duas orações. O quê? Tá bom? Aí vocês colocam embaixo a palavra quê. Então, logo na primeira questão... A palavra FI. Aí tem o número 2. Comparando a divisão que fizemos, o texto original, qual é a função dessa palavra? Ela está ali para quê? Para unir o quê? As orações. Então, a resposta aqui é a seguinte. Ela... Eu vou utilizar a palavra conecta, tá? Você pode utilizar. Ela une as orações. Ela conecta as orações. Aí, na terceira questão, pergunta-se o seguinte. Qual é a vantagem de usar esse tipo de palavra em um texto? Vejam só. Aqui, ficou o seguinte, né? E ali ficou o triunfante como aqueles soldados que, na batalha, desfraudaram a bandeira americana. A partir do momento que eu utilizei o quê? O que foi que eu deixei de usar na minha frase? Conseguiram perceber? Observem, observem, observem a primeira oração. E grifem, por gentileza, a expressão aqueles soldados. Já fizeram isso? E, na segunda oração, também grifem aqueles soldados. Aí, vocês percebem que, lá no trecho, né? Lá no trecho, no fragmento, a palavra aqueles soldados não se repete. Por que não se repete? Porque, no lugar dele, houve uma constituição. Trocou-se toda essa expressão por uma só palavrinha. Qual foi? Afim de quê? Afim de evitar... Isso. Então, aqui, ó. Qual é a vantagem de usar esse tipo de palavra aí no texto? Ela evita o quê, pessoal? Que o termo, aqueles soldados, se repitam. Ela evita que o termo, aqueles soldados, se repita. Olha o seguinte... É um padrão. Mas kamu se repete? El... O... O que... Tem um padrão. Gём? Tem um padrão. Pronto, agora a quarta questão A quarta questão é bem simplesinha A palavra, que palavra é essa? Está se referindo, a palavra que? Está se referindo a que termo? Vamos colocar só soldados, tá? Soldados Que é um quê? Soldados é qual classe gramatical? Substantivo Que é um substantivo Do ponto de vista homofológico De modo a caracterizá-lo Aí na sequência fica Que, soldados, substantivo Ó, na página 15 Deixa eu só atualizar aqui pro pessoal Deixa eu só abaixar um pouquinho Na página 15 Nós temos o conceito De pronome relativo Ok? Vamos ler juntos Um, dois, três O pronome relativo É uma palavra ou expressão Que tem a função de conectar orações Retomar um termo mencionado Antecedente E evitar repetição de palavras Com isso, contribui para a poesão textual Então, pega e marca texto Minha gente E grifa Esse conceito, tá? Até vou grifar aqui também A professora é da aula Que está metido no caderno E marca como importante Ok, gente? Grifa aí o conceito De pronome relativo Aí agora, na tabelinha Nós temos os pronomes relativos Vocês já falaram lá no começo da aula Que os pronomes relativos Que os pronomes, eles eram Uma figura matical variável É isso? Então, vamos lá Oi? Pode repetir o trabalho No texto Porque excluíram aqui O que eu estava falando Eu talvez fui excluída No final da aula Eu passo para você, tá certo? De logo Vamos lá Pronome relativo Singular e plural Masculino O qual Cujo e quanto Quais são os femininos? A qual Cujo e quanto Masculino Os quais Feminino Masculino Cujo e Feminino Masculino Quantos Feminino Porém, tem os invariáveis Tem aqueles que ficam fixos Uma estátua Que não muda Que não se mexe Que são Que Quem E onde Agora vocês precisam entender o seguinte Que para cada pronome relativo Existe um uso Por exemplo Nós usamos o onde Quando se refere ao que? Ao lugar Nós utilizamos o quem Quando se refere a pessoas Nós utilizamos o cujo Cuja Cujo Cujas Quando se refere a posse Esta é a casa Cuja Mencionei Esta é a casa Cuja Comprei Então Quando eu falo cuja Eu quero dar a ideia de que a casa é quem? A casa é minha Tá? Então vamos lá Veja esse fragmento De outro conto de humor Que também se passa Entre passageiros Em um avião Madama Madama Entrou no avião Sobraçando Um monte de embrulhos Que segurava Desajeitadamente Então vamos lá Qual é o pronome O pronome relativo em destaque Retoma qual o antecedente? Madama entrou no avião Sobraçando Um monte de embrulhos Que segurava Desajeitadamente E aí Rafael Esse que Se refere a qual termo? E aí pessoal? Embrulhos Uma palavra só Quem falou embrulhos aqui? Eu Pronto Isso mesmo Retoma A palavra Embrulhos Número 5 Retoma A palavra Embrulhos Embrulhos Oi? Ele falou Duas palavrinhas Era uma só Continuando Analisando A tabela Em que se encontra Os pronomes relativos Aqueles que são variáveis A aqueles que são variáveis Nesse caso É necessário Identificar Em que número Em gênero Está o antecedente A fim de fazer A correta correspondência Então vamos lá Número 6 Reescreva o fragmento Lido do conto A estranha passageira E troque O pronome Relativo Em destaque Por outro variável Então vamos lá Eu vou dar aqui Uma sugestão de receita Para vocês Está certo? Para a gente não precisar Ir lá no texto Eu preciso que vocês Abram aspas Abram aspas E escrevam Não, desculpa Abram aspas Coloca reticências Escreve Os quais Segurava Desajeitadamente Então nós trocamos o que Lá do fragmentozinho acima Por um pronome Relativo Variável Pronto Chegou na parte Que eu queria Que é a parte Dos usos Dos pronomes Relativos Está vendo? Que Quem Onde Qual Quanto Cujo Então cada uma Delas Cada um desses pronomes Tem um uso Em específico Não é Para colocar Onde você Bem entender Não Então vamos lá Eu vou ler o pronome E eu quero que vocês Leiam a função dele Pode ser? Então vamos lá O que Refere-se a quem? E aí? Você pega o marca-texto E faz o que? Grifa a referência dele Refere-se a que? Coisas Ou pessoas E pode ser substituído por O qual O qual A qual Os quais As quais Então vamos lá Acabei de lavar o vestido Que estava sujo de tinta Qual é o pronome Relativo desse exemplo? Ele está até destacado Ok Retoma Que termo? Vestido O exemplo de baixo Esse é o passeio Que indiquei Que pronome Relativo Que se refere a quem? Passeio Vamos agora para quem O quem Refere-se somente A quem Pessoal A pessoas E nunca Coisas Então vamos lá Este é o garoto A quem Sempre amei Esta é a professora De quem Você Falou Agora vejam só Vocês estão percebendo Que antes Do quem Tem o termo em destaque Também No primeiro exemplo É quem E no segundo De Vejam só Quando Vamos focar no verbo falar Tá certo? Quando você vai dizer assim Ah Vou usar o quadro Espera aí Para poder explicar melhor Vejam assim É Aqui ó Só não ficar sem cabeça Na gravação Ó Ele Falou Paranã Você Aqui só cabe uma preposição Qual é? De O Então vejam só Aqui no texto Aqui no exemplo A gente tem assim Esta é Esta é a professora De quem você falou Esta A professora De quem Você 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 tem que fazer atenção Tá? Aqui você tem o ponto Aí vejam só Aqui eu tenho o mesmo de falar Quem fala Fala De Alguém Então por isso Que temos aqui também O de Dependendo da lógica Então a outra frase É o que? Aqui Eu só não amo Ou já vou Dei que vai Só É Este É o garoto A quem sempre amém A quem Sempre Amém Quem ama Ama A Alguém Eu amo Aos meus pais Eu amo A minha vida Então ó Amar Exige A inteligência A pessoa Por isso Que ele está aqui Deu pra entender Pessoal A relação Então todas as vezes Que vocês Se depararem Com O pronome Quem Tem que fazer Essa relaçãozinha Certo? Mas na frente A gente estuda mais um pouquinho Aí agora Tem onde O onde Se refere ao lugar Que já está até Marcado aqui Né? Este é o apartamento Onde vivi Quando pequena E o hotel Onde ficamos Era cinco estrelas O qual E suas variações Agora O qual Usa bastante Tá certo? Vamos lá Vem sempre Presseguido De um artigo Empregado-se Preferencialmente Depois de preposições Então vamos aos exemplos Li um livro Sobre o qual Nunca tinha ouvido Falar nada Então qual é o pronome Que O que vem antes Do qual Ó Ela esteve Num apartamento Novo da amiga O qual O deixou encantada E quanto Geralmente Utilizado em Contextos formais É empregado Após os pronomes Indefinidos E o cujo Como eu falei Para vocês Lá embaixo Indica o que? Já está em negrito Indica a posse Tá bom? Tá bom? Alguém pode ler Para mim Esse parágrafozinho Do outro lado Já é a página 17 Tá pessoal? Tá Tchau Tchau Pronto Voltei Vamos lá Luís Por gentileza Vamos lá Madama A sua cara Madama A imagem de colocar Madama aqui Madama Entrou no avião Sobraçando Um monte de embrulhos Sobre os quais Falavam no avião Madama Entrou no avião Sobraçando Um monte de embrulhos Quais Se referia A comissária Então vamos lá Sétima questão Tá certo? Antes do pronome Relativo Dos quais Em ambas as frases Há presença De preposições Então Na frase 1 Nós temos Qual a preposição Qual a preposição Quais Não Ó Ó Para Perperante Por Sim Sobre Sobre Trás Qual a preposição Tem? Sobre Tá vendo? E Na frase 2 A preposição É a Tá bom? Então vamos lá Na sétima Na frase 1 Essa música salva vidas Minha gente Número 8 Analise os verbos sublinhados Em cada um dos períodos Cada um deles está na oração Que se segue ao pronome relativo Analise os verbos sublinhados Em cada um dos períodos Ok Falavam e referia Cada um deles está na oração Que se segue ao pronome relativo Qual a relação Entre esses verbos E as preposições indicadas Na atividade Na atividade anterior Vamos lá Qual é O verbo da primeira frase? Falar Falar Se você fala Você fala De algo Ou sobre alguma coisa Na verdade Então falar Exige duas preposições De Sobre Para Eu vou falar De Júlia Para a mãe dela Ok Ah sim Aqui em cima Na verdade Nem tinha visto Ó Então Funciona assim Meus amores Como eu fiz aqui Eu fiz Essa preposição Porque o verbo Exige Essa preposição Então é só Colocar o seguinte Que as preposições Empregadas As preposições Empregadas São Exigências De quem? Quem é que exige a preposição? O verbo Muito bem Muito obrigada Tinha que ninguém fosse falar Exigências Do verbo Dois verbos São dois Tá E a nona Fala o seguinte No fragmento original Porque não foi necessária A presença De uma preposição Antes Do pronome Relativo Porque o verbo Segurar Ele não exige Nenhuma preposição Agora Por que não exige Nenhuma preposição? Você tem que pensar Rápido assim Entendeu? Vamos lá Vamos pensar como Um Consumidor de gramados Que é diariamente O cotidiano Vejam só Vocês entendem A questão dos verbos Transitivos e intransitivos Não entendem? Os diretos e indiretos Não entendem? Por exemplo Se eu falo assim É Vou levantar a mão É Eu estou segurando O piloto Quem segura Segura Alguma coisa Eu seguro o que? O que? O piloto Esse o piloto É um objeto direto Ou indireto? Direto Por que, Rafael? Por que, minha gente? Porque não tem A preposition Isso mesmo Não tem a Não tem a Após a terra Não tem Então vejam só Por que Não foi necessária A presença De uma preposição Antes do pronome Porque o verbo Segurar, minha gente Ele é um verbo Transitivo Direto E por esse motivo Ele não exige o que? Preposição Ok? Então vamos lá O verbo Segurar O verbo Segurava, né? Porque Vou colocar do jeitinho Que está lá Não exige Complemento Com preposição Ou seja Verbo Transitivo O que? Direto Pode terminar aí Pode ficar por aí mesmo Exige É X X X Então aqui está o que Também Já vai tocar, né? Poxa. Complemento com preposição. Menino, voada. Pronto, gente. Vejam só, preste atenção. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá certo? Porque nós já estudamos o pronome relativo. Provavelmente eu continuo com a leitura do texto da página 18, tá bom? E não, porque eu curava, né?